Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área Para mais um vídeo aqui na TV Transporta Brasil Sobre vida em movimento A TV Transporta Brasil listou os cavalos mecânicos de entrada Disponíveis no mercado brasileiro de acordo com o preço Fizemos essa lista para você que começou o ano com planos de trocar o seu caminhão Mas não pode desembolsar muito dinheiro A lista é dominada por cavalos mecânicos que tem motor de 6 cilindros E potência entre 330 e 360 cavalos Além disso, eles tem o peso bruto total combinado entre 45 e 53 toneladas E vamos a nossa lista Começamos com o DAF CF85 com motor de 360 cavalos O preço de acordo com a tabela FIP é de 319.910 reais Esse caminhão foi lançado no Brasil em 2015 Nas configurações de eixo de 4x2 e 6x2 Seu coração é o que há de mais valioso Já que é sustentado pelo motor PACAR MX de 12,9 litros Exatamente o mesmo que é equipado nos caminhões estadunidenses Kenworth e Peterbilt Portanto, robustez não lhe falta na versão de 360 cavalos De 1500 a 1900 RPM Com torque de 181 MKGF Entre 1050 e 1410 RPM Esse motor trabalha em conjunto com a transmissão ZF AS Tronic Direct Drive Que é automatizada de 16 velocidades O CF85 360 ainda tem opção de tanque de alumínio de 290 a 520 litros E de ar da 32 com 50 a 140 litros O que amplia ainda mais as aplicações em que ele pode rodar como cegonha Transporte de químicos Carregamentos de insumos agrícolas E cargas fracionadas De série, o caminhão é preparado para receber climatizador de teto e alto-falantes Tem ar-condicionado, controlador de velocidade e desligamento automático do motor O dispositivo funciona em caso de inatividade operacional de 5 minutos O próximo da lista é o Ford Cargo 1933T Ele tem preço de R$ 261.800 E uma das características desse modelo É que ele vem de série Com suspensão pneumática O que geralmente é um opcional em diversos modelos de caminhões A suspensão pneumática Full Air Oferece mais conforto ao motorista Que roda mais suave Além disso, para quem transporta carga mais frágil Essa suspensão faz total diferença na preservação da mercadoria Com peso bruto total de 45.150 kg O modelo fica limitado a algumas operações Mas é um excelente aliado às atividades de curtas e médias distâncias A bordo destaque para o banco extra conforto Com espuma de alta densidade Portanto mais firme O que ajuda o motorista ao finalizar a longa jornada do dia Ficando menos fadigado O motor do Cargo 1933T É o Cummins ISL de 8.9 litros e 6 cilindros em linha Que desenvolve potência de 334 cv a 2.100 rpm E torque de 132,6 mkgf de 1.000 a 1.500 rpm O caminhão de série tem transmissão Eton FTS de 13 marchas Na versão manual e Eton F11e 316 Opcional que é automatizada de 16 velocidades Mas o seu preço sugerido, segundo a FIPE, é válido para a versão manual De série, o cargo tem freu a tambor em todas as rodas Com ABS, ASR e EBD O recém-lançado Iveco High Road é o próximo da nossa lista O preço não foi divulgado Mas esse cavalo mecânico de entrada Vem para substituir a família Stralis E ele traz diversas características do seu irmão O Highway Apesar de seu design ser parecido ao do Stralis Já que se trata de um desenho característico aos caminhões da família italiana O High Road tem uma pegada bem mais moderna E está mais próximo ao Premium Highway O que torna o caminhão diferenciado, sobretudo para o caminhoneiro É o acabamento a bordo O amplo espaço e a quantidade de porta-objetos Já entregam se tratar de um caminhão que foi pensado para o motorista Ele é o único de sua categoria a oferecer de série Um box térmico e um amplo espaço para colocar Pelo menos 3 garrafas de água de 5 litros Além disso, de série ele tem também trio elétrico Vidro e trava elétrica Além do retrovisor aquecido e elétrico Tem banco High Comfort Ar-condicionado e climatizador Seu motor é o FPT Cursor 9 de 6 cilindros De 360 cavalos de potência Que trabalha com a caixa de transmissão ZF automatizada de 16 velocidades Seu peso bruto total combinado é de 46 mil quilos E o representante da Mercedes-Benz na nossa lista é o Axor 1933 Ele tem preço de R$ 282.125 E foi lançado em 2005 Então ele já tem bastante estrada rodada no Brasil Com opções de cabine estendida e leito, teto alto e baixo O caminhão está posicionado como o modelo de entrada da família Axor A mais popular entre os pesados rodoviários Motorizado com o OM 926LA de 326 cv de potência a 2.200 rpm O Axor foi um dos primeiros modelos posicionados como caminhão de entrada A oferecer de série a transmissão automatizada de 12 velocidades Esse caminhão foi aperfeiçoado ao longo dos anos Para se ter uma ideia, até meados de 2014, o Axor tinha uma transmissão de 16 marchas Contudo, a engenharia da Mercedes aprimorou a caixa que passou a atender por Power Shift Reduzindo o número de marchas e aumentando a sua inteligência Apenas por esse câmbio inteligente, o preço de aquisição do Axor já é bastante convidativo Essa caixa conta com os modos de direção como potência, que dá mais desenvoltura ao veículo para vencer ultrapassagens E depois de realizada, se o motorista esquecer o sistema ligado, o próprio câmbio desabilita a fim de não consumir diesel Há ainda o Eco-hole, um módulo que coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada O procedimento é executado sem a intervenção do motorista e auxilia ainda mais na redução de consumo O sistema tem ainda suspensão traseira pneumática com 4 bolsões de ar como item de série E freios ABS com ASR e EBD de série Seu peso bruto total combinado é de 46 mil quilos Scania nova geração P360 com preço de R$ 339.500 Mas o que esse caminhão está fazendo aqui nessa lista, já que a cabine P tradicionalmente é empregada nos semi-pesados da Scania, hein? Acontece que o P360, nessa nova geração de caminhões Scania, é o representante de entrada da categoria de cavalos mecânicos Com peso bruto total combinado de 56 mil quilos, é o que oferece a maior capacidade da categoria na configuração 4x2 Ele é equipado com motor Scania DC09 de 9 litros, que desenvolve potência de 360 cavalos E a transmissão é a já conhecida Opticruise, de fabricação da Scania, de 14 velocidades O caminhão, além de oferecer toda a sofisticação a bordo, conta com suspensão pneumática com dois bolsões de ar como item de série E freios a tambor com ABS por força de lei, agregando APS e EBS Vamos falar do Volkswagen Constellation 19330, lançado pela Volkswagen em 2005 Com preço de R$ 257.768,00, esse caminhão posicionou a fabricante no segmento de extra-pesados Porque junto com a versão com motorização na casa dos 300 cavalos, a fabricante ampliou a família Que atualmente tem modelos de até 440 cavalos Fato é que por muito tempo, esse modelo foi campeão de vendas Mesmo porque foi ele quem estreou o segmento de cavalos pesados de entrada a preços mais populares Esse modelo tem peso bruto total combinado de 45 mil quilos E motor caminhão e SL com potência de 330 cavalos a 2100 rpm Ele tem transmissão manual ZF16AS e também opção de câmbio automatizado Uma também ZF de 16 velocidades O Constellation 19330 Titan é indicado para operar em segmentos como basculante, carga seca, container, furgão, graneleiro, plataforma carrega-tudo, cider, tanque, transporte de carga-vivas, entre outros Fechando a nossa lista, o Volvo VM 330T com preço de R$ 273.000,00 O Volvo VM é outro conhecido no mercado por fazer parte da gama de caminhões semi-pesados da marca Apesar disso, assim como a Scania, a Volvo também tem um representante de entrada na categoria de cavalos mecânicos Que é o VM 330 4x2 O caminhão tem peso bruto total combinado de 45 mil quilos E é equipado com motor MWM de 7,2 litros com potência de 330 cavalos a 2200 rpm Ele tem transmissão automatizada iShift de 12 velocidades como item de série O modelo é bastante popular entre os caminhões rígidos E tem o seu trem de força, incluindo a robustez da transmissão, como seus maiores predicados Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, que ajuda muito aqui o nosso trabalho E de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil Toda semana tem vídeo novo sobre vida em movimento Valeu demais e até o próximo vídeo E de se inscrever aqui no canal 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 A CIDADE NO BRASIL